Tudo bom, Daniele? Tudo jóia! E você? Graças a Deus! Aqui tudo em paz, tudo tranquilo. Ai, que bom! Me conta uma coisa, Daniele, como é que você entrou pra esse universo aí da auriculoterapia? E daí como que você me conheceu, né? Olha, gente, eu sou enfermeira, né? E eu estava no ramo da... Vou contar um pouquinho da história. Eu trabalhei no município há alguns anos. Depois eu fui me aventurar na estética, né? Fiz uma pós em estética. E quando eu descobri a auriculoterapia, eu estava querendo fazer concurso, concurso, né? E eu entrei na residência, na residência em enfermagem. E lá eu fiz um curso de auriculoterapia chinesa, pelo SUS. Aí tá, fiz... Comecei a pesquisar sobre a auriculo, né? Porque você fica... Ai, te achei, lógico, né? No Instagram. Comecei... Vicia, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer. Aí eu fiz o workshop. E comecei, falei, não, eu quero. Desde a primeira aula, né? Porque vai pegando as dicas e eu já estava atendendo os pacientes. Já estava praticamente com a agenda só de auriculo. Nem atendia, mas quase como enfermeira, né? E aí eu fui vendo resultado, resultado, resultado. Eu falei... Fechei a clínica de estética, o espaço de estética. Era um espaço pequeno, mas eu fazia muitos procedimentos. E aproveitei até alguns materiais, né? Equipamento, móvel. E comecei a atender a auriculo. E foi quando surgiu a pandemia, né? E assim, falei, nossa, eu estava ali, né? Atendendo. E a pandemia foi quando eu abri o meu consultório. Que interessante. Gente, olha isso. Vamos dizer, quando começa a pandemia, o que as pessoas tendem a fazer? Qual é a primeira coisa que aparece na cabeça da... Meu Deus, eu tenho que ficar quietinha aqui no meu canto. Não sair, não fazer nada. Porque vai dar tudo errado. E olha só. A Daniele monta o seu espaço e começa a atender na pandemia. Olha isso. Exatamente. Que legal, hein? E aí? Eu comecei a atender os meus amigos. Que estavam, assim, já em praticamente depressão. Ansiedade, insônia. Porque tomou conta, né? Desse sentimento, assim. E eu comecei a atender, 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 atender. E eu trabalhava, né? Na época eu não estava... Não estava na residência ainda. E à noite eu atendi. Eu chegava 5 horas, 5 e meia eu já tinha paciente. E aí às vezes eu atendi até 9, 10 horas, assim. Tranquilamente. Porque é uma coisa gostosa. Quando você faz realmente o que você ama, né? Porque eu sou apaixonada. Eu amo a auriculoterapia, assim. Pelos resultados. Eu vi ali, né? Da pessoa, às vezes, não querer passar pelo médico. Ou passar e não tomar medicação. E fazer o tratamento só com a auriculoterapia. Não tem hora, né? Você ama, você vai, atende 9 horas, 5 e meia. Você é apaixonante. Eu estou muito feliz. E como é que você está? Então você saiu daí, você parou da estética. Isso você ainda estava em Rondonópolis? Ou você já tinha ido? Sim, sim. Estava em Rondonópolis. 2020, né? Estava ali, na minha zona de conforto. E aí, quantos pacientes já nessa época? Você já tinha começado o curso. Quantos pacientes, mais ou menos, você tinha? Você lembra? Não. Ah, eu tinha mais de 10. E aí, eu não atendia final de semana. Raramente atendia final de semana. E tá. E aí, como é que foi o teu crescimento nesse momento? Você estava na pandemia, estava crescendo, tendo paciente. E aí? E aí, meu marido falou que a gente ia mudar de cidade. A gente mudou de cidade. Eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu falava assim, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Porque eu não conheço ninguém. E será que eu arrumo um emprego? Mas aquela coisa assim, eu não queria trabalhar mais na área de enfermagem. Até porque estava... Como eu fiz a residência, eu consegui ver outro cenário. Mas o cenário mesmo não mudava, né? A rotina do enfermeiro, né? É uma rotina estressante. Tem a demanda administrativa. Tem a demanda assistencial, né? E eu não queria mais trabalhar nessa área. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Abri. Eu morava em outra casa. Abri na minha casa também. E fiz alguns contatos. E comecei a atender. Dentro de uma... Olha isso, gente. Uma cidade pequena. É uma cidade pequena. Eu não conheço ninguém. O que que eu vou fazer? Tá? Olha a possibilidade aí que a auriculoterapia te abre. Porque você não precisa pedir emprego. Você não precisa ficar desempregada. Ou sem ter o que fazer. É uma possibilidade que se abre. É assustador? É. Porque a Daniela já tinha os seus pacientes na outra cidade. E agora? Sim. Estava muito acomodada. Recomodada. É. Eu estava muito acomodada ali no meu cantinho. Eu conheci muita gente. Minha cidade era bem maior do que aqui. Aqui são 60 mil, 50 mil habitantes. A minha era 250. Então... E eu... Era muito conhecida. E aí, tá. Eu peguei e mudei. Hoje, onde eu estou, a gente mudou para o centro, né? Eu atendo. Continuo atendendo na minha casa. Montei a minha sala. E estou vivendo de auriculoterapia. Olha isso. E aí, como eu estava num mundo completamente diferente do meu. Assim, uma cidade nova. Eu tinha que buscar novos conhecimentos empresariais. E aí, foi quando eu entrei na mentoria. Ah, sim. A Duny faz parte da mentoria, tá, gente? Foi, acho que, no entubro que a gente começou. Isso. E aí, comecei a divulgar, divulgar, divulgar. E assim, você tem que vencer realmente o medo, a vergonha, né? De estar falando. E eu ficava assim, falei, gente. A gente trata, a pessoa chega, ela sai melhor. Se ela chega com dor, ela sai sem dor. Né? Se não sai totalmente sem dor, melhora. E muito, muito mesmo. E aí, você falar algo que você traz muitos benefícios, né? Tem que falar, tem que divulgar. É o boca a boca também. Aí, a pessoa vai lá indicando, né? Faz e vai indicando, vai indicando, vai indicando. Gente doente, gente com algum problema de saúde, não falta. Então, assim, é divulgar, é trabalhar Instagram, é trabalhar, é ir nos lugares e comentar com alguém, né? Você vê essas pessoas te agradecendo, porque você tá ajudando muito. Eu atendo desde criancinhas, né? Até idosos. E falam assim, nossa, Dani, você tem uma mão de fada, você é um anjo. Nossa, Dani, por que eu não te conhecia antes? Porque você realmente traz o resultado, né? Você realmente consegue transformar vidas mesmo, de melhorar a saúde de forma natural, segura, né? Hoje, eu, quando eu cheguei, o valor da minha consulta era 80 reais, né? Da sessão. Aí, eu adquiri o meu laser, né? Adquiri, eu já tinha o eletro, todos os outros materiais que eu trabalho, desde a agulha, da semente, tudo. Tem pacientes que amam só semente, pacientes que gostam do laser. E aí, hoje, tá 120 reais, né? É a consulta. E aí, eu fui fazer o controle das finanças, né? E teve mês que passou de cinco. Eu falei, gente... Aí, a Delirão já pagou a sua mentoria. É verdade. Eu falei, é... E assim... É porque a gente sempre fala, né, Dani? Quando você entrou no AS, qual turma você era? 16. Você é do AS 16. A gente diz assim, gente, que é o AS, você só paga a primeira parcela. Porque as outras, quem paga, são seus pacientes. Ah, sim. E você já pagou. E não tem tempo de fazer. Aprendendo, já vai colocando. Porque é muito possível. É, fazendo na família. E assim, hoje... E aí? Você chegou ali, daí você viu, cara, ganhei cinco mil reais por mês com auriculoterapia. Mais. Mais, mais. Cinco mil. É. E aí, eu falei assim, gente... Falei assim, e é possível muito mais. Porque tem colegas nossos que tiram muito mais. Né? Então, assim... E é plantando, né? Você vai plantando e você vai colhendo, gente. É possível muito mais. Não precisa ter medo, gente. Façam. Vocês vão se apaixonar. É algo assim... Eu... Na... No posto de saúde, a gente vê muito, muito medicamentos, né? Pessoa tomando, assim... Trazia, assim, uma caixa de sapato de remédio. E aí, a gente consegue fazer isso com um tratamento natural, com a auriculoterapia. Você consegue transformar, realmente, vidas, né? Trazer sem efeito colateral. E não melhora só uma coisa. Porque o corpo vai equilibrando e você vai melhorando você como um todo, né? E sem falar do seu conforto, né? Dessa satisfação. Quantas vezes o paciente manda mensagem, você fica emocionado, você fica feliz. E eles falam, nossa, eu tô num momento... Tô fazendo o que eu quero mesmo, né? Tô mudando a vida dessa pessoa. Quanta qualidade de vida eu trouxe pra essa pessoa. Então, assim... É praticante. É transformador pro paciente e pra você. Pra você, principalmente, né?